Uma doença silenciosa que pode levar a sérios problemas de saúde, como infarto e acidente vascular cerebral. A hipertensão, conhecida também como pressão alta, é uma doença que atinge quase 25% da população, segundo o Ministério da Saúde. E para combater a doença, são distribuídos medicamentos gratuitamente pelo SUS. Dona Luísa tem diabetes há 12 anos e há 7 descobriu que é hipertensa. Por isso, toma muitos medicamentos todos os dias. Tem a auxilina regular, a NPH, tem a diformina e tem o alazatã, que é o da pressão, né? É, que eu pego no governo. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. No Brasil, 388 pessoas morrem todos os dias por hipertensão. De acordo com os médicos, um dos vilões é o sódio, principal substância do sal de cozinha. Dados mostram que em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. O levantamento mostrou também que a parcela da sociedade mais afetada é formada por idosos. Quase 61% dos entrevistados com idades acima de 65 anos disseram ser hipertensos. Algumas situações que aumentam a pressão arterial. O excesso de peso, o sedentarismo, o consumo elevado de sal nos alimentos, o tabagismo, o excesso de ingesto de álcool. Então, a primeira medida é essa mudança de hábitos de vida.